TALES OF ZILIA 2 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 Apenas a gente está com 1.200. Eu não lembro quanto custa cada potion. Mas enfim, né? Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui também. Mais um saco de grana aqui. Acabei encontrando o bicho na frente. Não quero perder muito tempo neles, senão eu não vou conseguir matar o chefe. Ou tentar matar ele também, né? Não sei. Vamos tentar matar ele também, né? Vamos ter certeza de que isso está. Vamos ter certeza de que vai ter isso. Mas deixa eu fazer o seguinte, povo. Para não ficar tão chato o vídeo, eu vou dar um corte. Assim que eu tiver a grana, eu volto. Bom, povo. Eu comprei os itens, upei aquela coisa toda. Já estamos aqui. Eu vou dar uma salvada aqui, né? Porque vai que, né? E a gente vai enfrentar aquele maluco de novo. Eu acho que agora nós vamos conseguir matar ele sem maiores problemas. Bom, beleza. Jogo salvo. Então bora lá. Bora pegar esse cara agora, cara. Porque eu estou com... Nossa, quanto cara eu falei na frase. Eu estou meio com raiva dele. Então vamos lá, povo. Vamos matar esse otário. Eu vou pular a cutscene, né? Porque a gente já viu isso aqui. Então não tem necessidade de a gente assistir isso novamente. Nossa, a cutscene dá a cutscene, né? Beleza. Vamos lá. Pula isso aqui também. E vamos lá. Já estou com 16 minutos de gravação aqui em off, né? Mas beleza. Vamos fazer nossa estratégia aqui. Antes de tudo, deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Eu sempre esqueço de arrumar. Aí já veio a cagada, né? Vamos levar os altos itens. Deixa eu desativar tudo aqui. E beleza. Agora eles podem usar itens livremente. Na verdade, eu nem acho uma boa estratégia não, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar um off. É, sem restrição aqui. E aqui sem restrição também. Beleza. Acho que está tudo bacana. Então bora lá, povo. Fazer nossa estratégia de sempre. Deixa eu pegar ele aqui. Toma, seu bicho. Otário. Você vai morrer. Pra mim. Seu bosta. Nossa, eu gosto muito desse ataque. Ah, acho que eu vou tirar bastante até, né? Beleza. E vamos lá pra nossa estratégia de defesa. Ficar andando que nem um pateta. Nossa, eu tirei muito a vida dele. Eu acho que vai ser bem tranquilo agora, povo. Vamos curar aqui. Problema que ele deixa esse monte de Special Condition, né? É bem complicado. Mas beleza. Bora lá rodar. Vamos lá. Eu acho que uns três especiais meus. já consigo matar ele sem problema algum. Olha, deixa eu segurar aqui. Aproveitar que ele está ocupado aqui com os outros caras. Vamos lá. Carrega. Vai só mais um pouquinho. Beleza. Está quase. Maravilha. Bora lá, povo. Bater nele mais um pouquinho. Vou tomar cuidado pra ele não quebrar nosso turno aqui. Ó, beleza. Sai daí. Tirei bastante vida dele. Acho que só mais um, pessoal. A gente consegue matar ele já. Vai ser bem tranquilo. Vamos lá. Nossa estratégia. Correndo que nem um otário. Cara, que estratégia covarde do caramba. Mas tudo bem, né? Vamos segurar aqui. Ah, ele está preocupado com os outros ali, né? Beleza. Deixa ele matar. Não tem problema nenhum ele matar ali. Tá, mas vocês tinham que curar o cara, né? Só isso que eu acho. Bom, já vou carregar mais um aqui. Vamos lá, povo. Beleza. Bora pegar esse otário mais um pouquinho aqui. Toma. Acho que agora já era, né? Nossa, ele quebrou meu turno de novo. Vamos ficar esperto aqui pra gente poder usar um item. Porém que eles estão usando itens que nem uns idiotas, né? Bom, vamos usar agora, né? Tá. Ele vai usar... Ixi, está acabando. Meus itens estão acabando, né? Vamos matar ele logo. Vamos lá, cura. Recupera, recupera. Vai, 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 vai. Vamos lá que a gente vai matar esse trouxa. Ele tá com um tiquinho de vida só, né? Já carregando. Eu sei que é uma estratégia covarde, pessoal. Como eu disse, aquela coisa toda. Mas vale a pena arriscar. Ele não tá nem dando bola pra mim, né? Que é bem melhor. Ela já vai carregar. Beleza, já vai tomar, já. Bora lá, porra. Agora eu acho que ele morre. Talvez eu tenha treinado demais. Decidência, Grace. Ah, beleza, morreu. Trouxa. Otário. Foi difícil. Ou não. Bom, eu treinei bastante, né? Então, foi difícil, sim. Vamos ver se vai ter uma cutscene. Todo mundo, tudo bem? Você me enviou. Ele nem tem um pincelho. Nada de tudo. Julius? Tem uma cura aqui. A watch. Dá pra mim. Ah! Ah! Time to ditch this party Seems luck was on your side Wait, this is Risa Maxia Guess the breach must have opened again Where are the others? Don't worry about El, Alvin was with her I'm sure they landed somewhere around here Yeah, you're right Our buddy Alvin can be dependable When he wants to be Don't be so harsh, Tipo I'm sure she's fine Oh, I'm not worried There's a village called Niakara At the bottom of this hill Maybe we'll find out something about the others there Well, people, I chose not to give the clock to the dude I don't like this guy, so I don't give the clock to him We're separated from the group So we're in two halves Look at the music of Favio Jr., two halves, two halves Enfim, people, I'd like to thank everyone for watching this video Don't forget to leave that evaluation because it's very important That's it, people In the next episode we'll see Or, enfim, in another series I don't know how it will go along the week Probably I'll continue with this game This week, let's see So that's it, thank you all And see you next time Thank you Thank you Thank you Thank you